Música Vocês acham que é grave isso? Será que dá pra levar no Jackson? Resolve? Será? Será que ele tá lutando com algum amigo, o inimigo imaginário? O cara imitando ele lá na televisão. Vamos aqui de trás ver como é que fica ali a televisão. Olha lá. Olha lá. Quase. Que ideia. Não sei não. Segurei que isso é loucura agora. Olha lá. Louquinho na ideia. Olha lá. Valeu Lu? Valeu. É legal? Sim, eu vou fazer de novo. Dá um joinha aí. Olha lá as fotos dele durante o jogo. Olha lá. O videogame tira as fotinho. E eu não faço. É legal com o chão. 下 رículo. Você flutuou de um会 no meu amor. A garoto me saOlmo nela. Então eu sei. Cê? Vai? Obrigado.